Boa noite, eu queria dizer que eu vou falar, agradecer a vocês todos, os juros, os patrocinadores, os meninos do Festival Infelita, a imprensa, mas eu vou falar da categoria de melhor atriz, mas que eu tenho, eu acho que, paixão pelo grupo dos atores, que eu acho que depois de médico plantonista, 24 horas da profissão mais difícil, a mais nobre, a mais importante são os atores, eu acho. Sem a gente não acontece nada, o cinema precisa de estrelas, alguma senão tem essência, carrega uma essência, inclusive eu estou apresentando esse prêmio descalço para mostrar as minhas raízes. Fragativa, gravativa, gravatriz, Milena Toscano, pelo filme Sem Controle. Obrigado.